Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem, eu também tô bem, mas é a vez que eu ia perguntar. Dessa vez aqui, mais o EP, nosso querido One Piece, nessa sériezinha, né cara? Sim, cara, vamo prosseguir aí com o flashback da Nami, né? Exato, acho que finalzinho do flashback, né mano? É. Mas aí galera, até a gente, claro que a gente deixa aquele likezão, deixa eu se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o som muito importante, também a casa desse meu membro, que no canal você vai ajudar muito a manter o canal de pé, né cara? Com certeza, são os membros que mantêm a gente de pé, a gente sempre menciona, então quem puder se tornar um vai tá colaborando. Pra quem já colabora é só agradecer, muito obrigado pela força, tá? Fica um agradecimento aí ao Luiz por tá ajudando o canal, muito obrigado. Agradecimento mais que especial à lenda do nosso canal, Gabriel, muito obrigado pela força. E cara, vamos lá? Exato, por exemplo, foi muito, muito muito... Muito obrigado, você foi incrível com esse vídeo, eu te agradeço, vocês são muito feras, vocês a gente estão atrás aqui, então muito obrigado. E sim, né cara, sem muito mais delongas, bora lá? Bora, velho. Então cara, manda aquela chinesinha, let's go. Vamos lá, mano. Um, dois, três, vai. Dois, três. É o Arlon que chegou aí, né? É, mano, foi culpa da omelete, mano. Vai. Acho que ele ia arrebentar a porta, meu querido. Eu também, perdão. Entendeu? Que isso? Nossa, ela é doida, mano. Ela é marinheira, né, mano? É. Ninguém é pra batir dentro da boca, tá ligado? Mano, é o que ela tá fazendo. Mano, ela é doida, velho. Olha lá. É, deu ruim. Mano. Cara, esse design deles tá mó da hora, tipo, todos mafiosos assim, né, tu viu? Chapeuzinho, correntinha. O Arlong achando o bico, mano. Caralho, botaram a câmera pra primeira pessoa aí, tu viu? Foi. O médico pegou elas. Nossa! Frangalhou o braço dela, mano. É. Ah, não tem jeito, mano. A gente... Ainda bem que ele chegou, mano, pra salvar, é, mano? Puta, é isso que aconteceu, mano. Ela pagou pelas crianças, tá ligado? Ah. Olha, cara, o cara é bom, mano. Olha, ele tentando fazer a boa. Olha, cara, o centro da cidade, velho. Que isso? Nossa. Mano, pelo amor de Deus, doutor. Segura essas crianças, mano. Agarra pela cabeça, mano. Nossa, ele... Mas, tipo... Se eles... Como é que eles vão saber que elas estão aí? Será que eles deixam alguém vigiando a cidade? Ah, podia ficar escondendo na floresta, né, mano? Ou a galera se juntar e pagar todo mundo junto, né? Ah, então. Cara, o doutor também é burro, mas as crianças também é pior ainda, né, velho? Porque criança é criança, não tem jeito, né, mano? Não tem jeito, né? Cara, o doutor também é burro, mas as crianças também é pior ainda, né, velho? Ah, ela... Meu Deus, por quê, velho? Cara, que esse... Mano... Justamente por isso que ela não poderia, se elas são... Vai largar as meninas... É... Cara, ela podia ter, tipo, mano, mentido... Pra poder cuidar das crianças. Ela preferiria falar a verdade e deixar as crianças sem nada. É, é... É uns diálogos que, né... Realmente, não... Diálogo, roteira, não faz muito sentido. Apesar de ter sentido também, mas... Pra mim, assim, essa é uma hora que... Deixa o orgulho de lado, tá ligado? Depois você pega as meninas e fala, velho. Isso aí pra você. Claro, Kekê. Então... Tá ligado. Ah, ele dá o louco, né, mano? Tenta salvar, né, mano? Hum... Tá ligado. E pau quebrando, filho. Sim. Uma rebelião... Que não... Olha isso, mano. Por ela ter falado... Olha o que as meninas apresentam... Cara, não... Não entra na cabeça. Ah, mano... Vamos mudar um pouco o assunto e falar de coisa boa. Sabe do que eu tô me referindo? Sei muito bem, cara. Olha o sistema de membros aqui do canal, né, velho? É, mano. São mais de 700 já prontos. Tudo quanto é o canal antecipado. Animes exclusivos. Ajuda muito a manter o canal de pé, né, cara? E, cara, dá um apoio enorme pra gente, velho. Então, se você gosta de um pizza, você vai poder ver o canal de pizza antecipado. Outros tantos animes estão na descrição. E vai ajudar muito o canal de pé, né? Então, ajuda muito. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí 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 quer saber desenhar o mapa, né? ... Ah, é que ele ficou com aquela cicatriz toda que ele tem, mano. Põe. Caralho, eles entraram e meteram o terror no lugar, mano, mesmo. Na frente de criança, na frente de tudo, velho. ... Pô, esse cara é mó pica, mano. Ele é, mano. O que ele fez... Se ela tivesse sido um pouquinho mais esperta, mano, não precisava ter ido de base, tá ligado? É, ele fez a boa pra tanta gente. Ele falou, né? Pro jantar, o almoço é pra eu pro meu amigo. É, é pra mim, pô. Tá louco? Não tem nada a ver essa história aí, tá ligado? Ó, ela tava fodida do navio. A gente não faz como ter as crianças, né? Sei lá. É, podia, mano. Isso que era foda. ... ... ... Bom, mas por tantos anos, eles poderiam ter mandado alguém brabo da marinha, tá ligado? Aí eles tavam nem ciência daí, mano, tá ligado? Ah, mas eu acho... Tipo assim, porque... Não, porque pensa, ó. Ah, fundou os navios, né? Aquele cara... Não, aquele cara lá que tava lá, o ratinho, ele tá encobrindo isso pra quem tá dando dinheiro, certo? Ah. Quando chega o outro capitão lá, ele fala assim, nossa, que impugnante, como é que esses caras tão aqui aportados aqui, fizeram base aqui, tá ligado? Aí a marinha, tipo, não tá nem ciente de ter essas bases aí, tá ligado? É verdade. Ou se tão, tipo, num... É que ela falou, baixa prioridade, tá ligado? É. ... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí 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 Criança Meu Deus E aí 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 Ó O O Daqui a pouco eu não abaixo bem, mano. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu não abaixo bem, mano. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.